Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago Felipe, mais conhecido como Iagão99Oficial. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Pop Playtime, capítulo 1. E eu descobri aí, né, um pouco sobre o jogo e eu queria estar trazendo para vocês, né, um jogo aqui original. Então, deixa eu vir aqui, vamos aqui no New Game. Eu joguei esse jogo, eu tinha zerado ele há pouco tempo. Então, ainda não, vamos esquipar esse item aqui. Prontinho, esquipamos aqui e nós vamos zerar o jogo aqui neste vídeo mesmo. Ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Beleza, estamos aqui, né, uma caixa aqui, caixa legal. Então, esse vídeo aqui eu também, além de zerar, porque eu sei como que é os enigmas, né, acabei de zerar o jogo. Então, eu sei muito bem como é que é. Mas, tipo, eu vou terminar de zerar ele aqui, eu só quero, vou escolher algumas coisas aqui. Nós temos um negocinho de lápis, um computador de 1900 e bolinha. Uma fita aqui, eu não quero usar ela agora neste momento. Vamos ir aqui, né, nessa caixinha aqui. Então, tem zinho, qual é que é verde, rosa, amarelo e vermelho. Beleza. Vamos lá, né, vamos lá, colocar a cor aqui na segurança. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Agora nós vamos, vamos pegar a fita e ver o comercial aqui. Enquanto o comercial passa, eu quero dar uma explorada aqui, tem um estelivizinho. Caraca, tem diversas câmeras e para diversas pessoas, né. As cadeiras aqui, provavelmente, para visitantes, né. Tem um negócio aqui, tem um bem feito aqui, sem cabeça e sem a cauda. Ok, tem um carpetezinho aqui, mano, que legal, a Poppy. Poppy. Play. Não entendi muito esse antes, tu. Ok, bem-vindo. Essa fábrica tá toda quebrada, mas também ela tá balvanada, né. No Roblox, eu tava jogando uns tempos atrás, tinha que pegar um pé de cabra e quebrar uma ventilação que ficava bem ali. Não tinha tremzinho, não tinha nada, era um trem diferente. Vamos ver se acabou o comercial. Não, não acabou não. Ah, acabou. Vamos pegar aqui então, o Gordepack, a mãozinha azul. Olha só que legal, vamos pegar a cadeira, vamos derrubar ela. Agora, nós vamos passar aqui debaixo, urlar o sistema, né. Vamos apertar aqui, não sei nem como é que tem energia numa fábrica toda abandonada. Tá, tá carregando ruim, que legal no computador que vai direto, né, meu Deus, capeta azul. Temos ali o nosso querido Roblox. Super legal, já vamos colocar a mãozinha ali. Poder quebrar tudo aqui, vai me dar a chave. E aí, meu amigo, muito obrigada pela chave. E agora nós vamos vir aqui, como é que eu acho que eu vou deixar, abaixar o volume, settings, music. Vamos abaixar um pouquinho e sons, vamos deixar bem baixo. E vamos tirar aqui, porque eu acho que tá um pouco alto. Então tá, vamos abrir isso aqui. Bora, 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 que isso, tá bom. Eu vim aqui, passo aqui, aí passou, agora passo aqui. Tá, prontinho, nosso querido Hagui, o Hagui sumiu do nada, né. É, agora a gente tem que vir aqui e colocar a mãozinha, bem mais rápido do que no Roblox, né. De muito mais rápido. Ok, as mãos da, da, como é que é o nome dela? É, tem a Hugwug, tem a parceira dele, Rosa, não sei, esqueci o nome dela. Eita, meu filho, assustar quem tem coragem? Meu Deus do céu. Então tá, tem o Hugwug aqui com o martelo na mão aqui, esse safado. Ok, agora licença. Vou pegar aqui as baterias. Colocar aqui a bateria aqui, agora só falta três. E pelo jeito a gente já está vendo a bateria amarela ali, ó. Bateria amarela, agora pula aqui, rapidão aqui, meu Deus. Tem a bateria verde e agora tá faltando a vermelha. Cadê a vermelha? Vermelha, ela está... Cadê a vermelha? Ela deve estar aqui por trás, né, vermelha? Gente do céu, cadê a vermelha? Caraca, eu tô cega, hein? Que que? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó, totalmente escondida. Não totalmente, né, porque eu não olhei pra cima, não sei procurar nada nesses jogos. Assim. Ainda mais quando é pra procurar e eu não acho nada. Ok, vamos abrir aqui. Bora. 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 Obrigado. Ah, o que será que tem nessa porta ali? Hum, não faço ideia. Nem quero saber porque eu quero terminar logo esse jogo. Olha o Huggy Wug ali, ó. E é, meu filho, vai levar mãozada na cara. Vou meter a mãozinha ali no olho dele, naquele olho fixo, feio dele. Agora vamos esperar ali, ó, aquela garra bem grande ali. Pegar aquela mão vermelha, aquela mão. Até agora a gente não ganha ela. Vendida separadamente. Ok. Agora só dá um pulo ali. E pega a mãozinha. Dá um pouco de trabalho pra pegar a mão. Comer. Bora. Coleta a mão. Coleta. Deus do céu. Aí, eu peguei. Bora. Esse negócio aqui, ó. Quando eu coletasse a mão vermelha, ela podia ficar ali, a mão azul e ir lá pro outro canto, sei lá, aí, ali, perto do analógico, porque ficar os dois muito distante não dá certo. Bem, eu acho que não. Não sei, né, porque eu não fiz o jogo, não sei se ficaria bom. Então, tá. Vamos passar aqui. Hum, então os ventiladores, eles não fazem barulho. Eles são bem silenciosos, né? Eita, eu esqueci o que eu tinha que fazer aqui. Eu ia ter que... É assim? Não, não, não. Colocar ali. Descer aqui. Colocou a energia ali. Aí, coloca a energia no vermelho. E agora foi. Eita, nós. Caraca, já estamos indo, já. Vamos mais rápido, meu filho. Vamos mais rápido. E que aqui... Que nós tá com pressa aqui, porque eu quero dar uma explorada nesse mapa, naquelas partes lá do... Os carinha lá. Aqui, ó. Vamos começar a dar dois brinquedos aqui. Não sei nem o fã, não sei nem o fã, não sei nem o fã, não sei nem o que esses brinquedos aqui, véi. Tem ninguém que vai jogar esses brinquedos aqui, véi. Não sei o que eu vou jogar aqui, tá baiano, hein, mas... A mão me manda lags. Então tá. Aqui não tem energia. Vamos lá. Mas tem que abastecer, né? Como que não tem energia? As luzes aqui, ó. E aí, Geovane? E agora... Então tá. Vamos subir aqui. Opa! Quase que eu caí. Quase que eu caí. Se você cair dessa altura aqui no Roblox, você perde. Não, é canseira. Beleza, vamos puxar isso aqui. Pra gente passar. Agora a gente vem aqui. Puxa. Puxa. Puxa, meu filho! Muito, muito obrigado. Thank you. É, a gente passa aqui. Vem aqui. Passa aqui. E a gente coloca a mãozinha ali. A gente pula. O nosso carinha aqui é imortal. Ele só tá meio parado aqui, que... Deve ter que tomar um pouco de dano aqui, hein. Aí, vambora. Aperta. Aperta. Isso aqui é meio ruim pra apertar. Não sei porquê. Deixa eu ver o vermelho. Meu Deus do céu. Que tem doido. Vambora, meu filho. Ok. Meu Deus. Vambora. Tá, tá, tá. Esse demônio feio aqui. Vai olhar pra outro. Se eu fico com uma... Deus é mais. Vou tentar. Agora vamos esperar, né? Vamos lá. Esqueci de puxar as alavancas aqui. Puxar essa aqui. E puxa essa aqui. Prontinho. Culture. Não entre. É, óbvio que eu não vou entrar. Eu vou entrar aqui. Vou ser esmagado. Tem esses leis fiadão aqui. Desse fim de... Demônio aqui. Olha só esses... Tem um doido aqui. Deus doido. Deus doido. Ó, o que já tá com menos. Tem tudo aqui. Eu vou orando. Como que vai? Faz os brinquedos aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessas caixas. Que isso? Olha, a caixa voou, velho. Ó, tem um bug legal que dá pra fazer. Se você puxar as caixas pra cá, tem que embugar o rug-web. Vamos ver se é verdade. Esse aqui é o crime, né? Que ela é melhor pra puxar. Bora, meu cachorro. Bora, meu filho. Eita, a caixa tá difícil pra puxar. Alguma vaneira, uma mais forte. Ok. Deixa eu ter que fazer empurrar, né? Porque empurrar é melhor. Aí, ó. Vamos empurrar. Vou pôr a caixa aqui, ó. O catibi já tá ali, né? Não. Então tá. Não tá. Vou colocar aqui pro rug-web ficar bugado, né? Pra ele passar. Eu acho que vou pôr essa caixa aqui também pra ficar mais bugada ainda. Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo na minha vida? Tô jogando pop playtime e bugando o rug-web. Deixa eu ir aqui um pouco mais pra frente. Que eu vou passar, né? O caminho dele aqui é fixo. Ele não vai pro lugar nenhum. Ele só segue o jogador. Enquanto ele tá no corredor, ele só segue em caminho só. Então tá. Vamos empurrar essa caixa. Mais lá. Acho que aqui tá bom. Não sei. Não sei. Vamos empurrar ela mais pra frente. Tá de boa. Pegar o catibi. Pegamos o catibi. Agora vamos pôr ele ali, ó. Aqui nesse trem aqui. Que eu não sei nem o que é isso. Escaneador de catibis. Ai, vamos lá. Chamou... Chamou... O catibi. Ele não bugou, não? Ai, meu Deus. Ele não bugou, não, gente. Pelo amor de Deus. Ele não bugou, não. Ele não bugou, não. Ele não bugou, não. Tá bom? Ele não bugou. Ele não bugou. Ele não bugou, não, gente. Meu Deus. Eu achei que ele ia bugar, velho. Eu acho que tem que deixar mais pra dentro do que ele tem. Ai, ai, ai. Ai, Jesus Cristo. Tá, eu sei o caminho de como não morrer por esse fio de ego. Passa aqui. Ok. A gente vem por aqui. Ai, ai. Ai, eu tô com medo de levar a jump esquerda. Eu não quero levar a jump esquerda assim. Do... Do que elezinho de catéria também. Não, meu Deus. Ai, que susto. Hahaha. Ah, não, velho. Ok. É, a gente levou a jump esquerda. Agora eu não quero escutar mais nada. Eu só quero... Vim pra cá. Eu só quero zerar o jogo. Bora zerar, filho. Ok, guys. Vamos puxar aqui. Puxamos. As mãozinhas da caixa sumiram. Não sei porquê. O bicho morreu. Sai o sangue. Não sei porquê. Que ele é um brinquedo. Ah, galera. Finalmente. Zeramos. Não zeramos ainda. A gente tem que ir lá ver a Poppy. Abrir a caixinha dela. Pra gente... Pra gente zerar o capítulo 1. Zerar que o capítulo 1 é... É easy. Negócio ali que eu nem sei o que que é. Deu um negócio ali da fita ali que eu não quero ir agora. Vamos esperar o carregamento. Vamos entrar nessa parte que é muito chata. Vambora, vambora. Ai, 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 ai. Pois é, né, guys? Tocando a musiquinha. Quer abrir a caixa? Nossa, não. Deixa eu ver o que que ela vai falar. Você abriu a minha jaula ou caixa? Opa, zeramos. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Se inscrevam no canal. E quem quiser, eu pop playtime no seu celular aí. Lá na Play Store, lá o pagamento aí. Eu não paguei. Eu peguei lá um... Tive que fazer uns tem doido aqui no meu celular aqui, né? No futuro próximo aí, talvez daqui uns dias, eu trago o download e o tutorial de como instalar ele aí, né? Então, galera, até a próxima. Fui. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau.